Oi galera, eu sou o Jô Gabriel e tô aqui no quadro Improviso, vou cantar uma música pra vocês aí do Jô Gabriel, valeu? Pensei o limite da adolescinei, o próprio amor foi mais louco do que eu fui Aquela noite você me abraçou, minha bela canção ator Ó canção sem nota, sem coração, ó desgraçada canção Você matou e não amou meu amor Agora as lembranças, ó em meu tempo E o relógio já marca às seis horas da manhã Eu aqui pensando, alimentando o sentimento Talvez eu deva fazer uma nova canção Uma canção que não matasse ninguém Uma canção que entrasse no seu som no amor E desterrasse a canção que nos matou Talvez eu deva levar lá um lugar só meu E perder meus poderes e bem Mas já me sinto fraco, sou um tolo, perdoa minha mão Não sou um super-homem Mas já me sinto fraco, sou um tolo, perdoa minha mão E perder seu amor Pra um dia de hoje Uma canção sem nota Talvez eu deva fazer uma nova canção Uma canção que não matasse ninguém Uma canção que entrasse no seu som no amor E desterrasse a canção que nos matou Talvez eu deva levar lá um lugar só meu E perder meus poderes e bem Mas já me sinto fraco, sou um tolo, perdoa minha mão Não sou um super-homem Eu sou um fogo assassino Que perdeu seu amor Pra um dia de hoje Uma canção sem nota Me mornando Tchau!